O que você tá fazendo, hein? Olá, tudo bem? Quem é você? Eu sou a contadora Cristiane pra você. Prazer, eu sou... Não me interessa quem você é. Pra mim todos os funcionários têm a mesma cara. São todos uns ratos folgados. Você não sabe que não pode comer num local de trabalho? Você tá ficando louca? Por que você fez isso? Deixa eu explicar, pelo menos. Funcionário folgado não tem que explicar nada. Você é um rato. Trata de limpar isso tudo. Senão você vai ser o primeiro a ser mandado pro olho da rua. Isso aqui eu posso confirmar? Sim, isso que eu preciso. Perfeito. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, chefe. Tudo bem? Então, pessoal, vocês sabem que hoje é o dia do nosso inventário. E como ele é um dia muito cheio, eu vou ajudar vocês hoje aqui no galpão. Que isso, patrão. Não precisa não. Esse aí já é nosso trabalho. Ah, Joca, quer isso? Sem problema nenhum. Pra mim tá super de boa trabalhar com vocês aqui nesse dia. Mas não vai sujar sua roupa assim? Ah, não, Goretti. Essa roupa aqui é a que eu uso no dia a dia. Tudo bem. Sem problema. A nova contadora, ela vai vir... Boa, Cleverson. Aliás, ela já tá um pouco atrasada. Já deveria ter chegado. Ah, que é isso, patrão. Já tá aí, relaxando. Ah, também acho. Então é isso. Vou lá, tenha um ótimo dia. Tá por aqui, tá? Até já. O que você tá fazendo, hein? Olá, tudo bem? Quem é você? Eu sou a contadora Cristiane pra você. É, prazer. Eu sou... Não me interessa quem você é. Pra mim todos os funcionários têm a mesma cara. São todos uns ratos folgados. Você não sabe que não pode comer no local de trabalho? Você tá ficando louca? Por que você fez isso? Deixa eu explicar, pelo menos. O funcionário folgado não tem que explicar nada. Você é um rato. Trata de limpar. Isso tudo. Senão você vai ser o primeiro a ser mandado pro olho da rua. Não é possível. Alô, Gorete? Gorete, eu acabei de conhecer a nova contadora. E eu vou precisar da sua ajuda. Eu quero que você siga as minhas instruções minuciosamente. Você entendeu? Ok. Muito obrigado. Mas ela vai ter o que merece. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou a contadora Cristiane. Quem que é você? Eu sou a Gorete, sou da contabilidade e das finanças. E o que que você tá fazendo? Só tô fazendo o inventário mesmo e... Mas esse é o meu trabalho. Aqui. Olha só, vamos deixar uma coisa bem clara? Quem faz esse trabalho aqui sou eu. Você fica no seu canto, no seu devido lugar, que a gente não vai ter problema nenhum. E vai pegar um café pra mim? Por que que a senhora mesmo não pega? Você tá surda? Eu mandei você ir pegar um café. Ah, e aliás, onde é que tá o chefe, hein? Eu não sei. Além de surda, é sonsa. Mas vem logo pegar o café, vai. O que você tá fazendo? Eu tô ajeitando as cadeiras pro depósito. E quem é você? Sou o Joca. Tá. E cadê o seu uniforme, hein? É... é que... Quer saber? Você é um animal ou o quê, hein? Não sabe que tem que usar o uniforme? Você me chamou de quê? De animal. Tá surdo? Sem uniforme, eu posso te confundir com qualquer rato de depósito. Quem é esse teu novo contador já? Já. Esse café tá horroroso. Quando eu entrar nessa empresa, eu vou botar a ordem nesse lugar. E onde é que tá o chefe, hein? Bom, como eu já te disse antes, eu não sei. Olha, quer saber? Vai passar um café novo? Está horroroso. E vê se encontra o chefe. Vai. Vai ficar parado aí? Arranja alguma coisa pra fazer? E coloca o uniforme. Seu sergente, a gente tem essas duas caixas pra levar pra transportador. Posso saber por que o senhor rato tá de papinho? Por que você tá falando assim com seu superior? Superior? Só se for da ratarada, né? Tem um monte de coisa pra fazer. E limpa esse chão. O senhor vai deixar ela falar assim com você? Não se preocupe, Aparece. Tá tudo sob controle. Vamos só despachar esses produtos. Perfeito. Posso saber o que a senhorinha tá fazendo de conversa com o senhor rato? Por favor, eu gostaria que a senhora não me chamasse dessa maneira novamente. Pois eu te chamo do jeito que eu quiser. E você vai arrumar o que fazer. Anda, vai trabalhar. Você vai ficar parado aí? Vai procurar o chefe logo. Tanto de rato preguiçoso. Tá vendo que isso aqui tá errado? Senhor rato, eu falei pra você chamar o chefe. Não se vestir como se contenha na sua insignificância. Mas ele é o chefe, meu bem. Ele não tem cara de chefe. Sim, eu sou o chefe. E eu não acredito que tiveram a coragem de mandar uma pessoa tão arrogante quanto você pra minha empresa. Mas ninguém falou nada. A senhora é um ser pedante que não sabe trabalhar com as pessoas. Por favor, deixa eu me explicar. Por favor, nada. Eu quero que você se retire da minha empresa imediatamente. E não volte nunca mais. Saia, por favor. Quanto a vocês, eu gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu aqui. Não deveria acontecer. Vocês não mereciam passar por isso. Vamos continuar com o nosso ambiente tranquilo que a gente sempre esteve aqui. E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Bom trabalho.